Música 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 Pra frente 1, 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Música 1, 2, 3 1, 2, 3 4 Me deixa mais contente pra frente, pra frente Música 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 Um, dois, três, quatro Invade, invade, quem sabe, sabe Um, dois, três, quatro Invade, invade, quem sabe Um, dois, três, quatro Me beija, três Três, quatro Me deixa, tá Quatro Pra frente, pra frente, frente Pra frente, pra frente, frente Só um, dois, três, quatro 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 Um, dois, três, quatro